O Grêmio iniciou a temporada com ótimos resultados desde a chegada de Thiago Nunes, mantendo uma sequência em vista e conquistando ótimos resultados na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Porém, pouco tempo após a classificação antecipada e o título no estadual, a campanha no Brasileirão vem sendo vexatória. Alguns medalhões se tornaram alvos de críticas na web, como Lucas Silva. A fase do volante não é nada boa, mas Thiago deve mantê-lo no time titular. Darlan e Fernando Henrique correm por fora na disputa. Diante de tantos problemas no meio campo, parte da torcida exige novos reforços. Na manhã desta terça, 29, um velho conhecido entrou em pauta. Matheus Fernandes, ex-Botafogo e Palmeiras, teve seu contrato rescindido pelo Barcelona. O Grêmio, ainda no fim do ano passado, chegou a consultá-lo. Com apenas 22 anos, o atleta é visto como uma das grandes promessas da última geração e não teve muito espaço no time da Cataluña. A princípio, deve continuar na Europa. Caso ainda tenha interesse no jogador, Romildo pode formalizar uma proposta sem custos, já que Matheus está livre. Desta forma, o Grêmio poderia trazer um reforço de maneira gratuita. Outros clubes do Brasil também sondaram a situação do Meia, que ainda não definiu seu futuro. A reportagem do Bola VIP Brasil consultou seu staff, mas ainda não obteve resposta. O contrato de Matheus na Espanha era válido até 2025, mas Coeman não se empolgou. Desde que chegou ao clube, em janeiro de 2020, Fernandes foi imediatamente emprestado ao Valladolid, onde atuou em apenas 3 jogos, até o fim da temporada passada, quando retornou ao Barça. Ele fez apenas uma partida, pela Champions League, atuando 17 minutos. Tchau, tchau.